Motoristas de todo o Brasil estão sendo alvo de um novo golpe virtual. Esse golpe simula notificações de suspensão da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. As mensagens são enviadas por SMS, WhatsApp e também por e-mail. E direcionam as vítimas para sites falsos que imitam portais oficiais do governo federal. A sua conta GOV tem uma nova mensagem sobre a sua CNH. Acesse CNH Digital, aí você clica aqui nesse link, aparece bem-vindo a CDQ, aparece a página do GOV. Aí você entra lá, é a página do GOV, aí você digita o CPF. Eu digitei o meu já, mas vou digitar aqui da minha esposa para vocês verem o que acontece. Ela nem habilitação tem, tá? Olha aí, página do GOV, olha o que que aparece. Dá o descimento dela, o nome dela, o nome da mãe, olha lá, CNH em processo de suspensão. Ela nem CNH tem. Aí você clica em regularizar, ele gera um valor para gerar um QR Code. Olha lá, gerando o guia de pagamento. Aí você gera, paga esse QR Code, porque isso é golpe. Que nem carteira minha esposa tem, então pedindo aqui para não estar suspensa. Tá vendo? Golpe aí, ó, página do GOV. Então tomem cuidado para não cair no golpe. Tchau.